Eles não são o ícum, de robes lá em mim, homem Tô de volta, vertinho, bafora, o lança Arriba, batica Rainha da maldade, assultada do ano Quando ela senta, fica geral viajando Na rave, brota, o chefinho gosta Joga esse bundão aqui em cima do maloca Joga esse bundão aqui em cima do maloca Elas querem dançar, depois querem transar Pra sentar na pica Tu vai bafora, bafora, bafora Balance, bafora, bafora Mais pra lança e vai fora Querem dançar, depois querem transar Pra sentar na pica Tu vai bafora Chavoso no pitch Mais uma que explodiu A mídia aceita, meu amor Rainha da maldade, assultada do ano Quando ela senta, fica geral viajando Na rave, brota, o chefinho gosta Joga esse bundão aqui em cima do maloca Joga esse bundão aqui em cima do maloca Elas querem dançar Depois quer transar Pra sentar na pica Tu vai baforar Balança e vai fora Paraíma Paraíma Alas quer dançar Depois quer transar Senta na pica Quer mais lançamentos? Acessem agora no Youtube Vídeo Augusto e DJ Diago de Paratybe